Todo mal é repreendido, paralisado, bloqueado, cancelado, desfeito do alto da cabeça planta dos pés, no corpo, na alma e no espírito, na mente, em todas as áreas da alma também, no fundo do coração, consciente, inconsciente, subconsciente, nas vontades, nas emoções, nos pensamentos. Todo mal é repreendido, do alto da cabeça planta dos pés, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, saia, desapareça. Escolerose, saia, Jesus Cristo está aqui, em nome de Jesus, todo mal, saia, desapareça. Pai, o Senhor vai mandando o seu fogo agora, e o Senhor vai operando agora, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor é fiel. Pai, cada vez que eu falo em nome de Jesus, o mal vai queimar 50 versículos, em nome de Jesus, 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 Cristo, o Filho de Deus, toda dor, todo mal, saia, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz assim, obrigado, Jesus. Faz o movimento. Mexe as coisas, pode mexer. Mexe, mexe, dobra, mexe, dobra, vira, dobra, pula, joga capoeira, não sei o que você faz, mas faz alguma coisa, você agacha, você entenda. E agora? Aplausos. Aplausos. Aplausos.